O transtorno de ansiedade afeta a vida de uma pessoa muito além do que simplesmente sintomas. A ansiedade começa a atrapalhar na nossa rotina diária através da fadiga, do cansaço. A pessoa ansiosa, ela começa a se sentir sem energia, ela começa a se sentir esgotada. Você vai se sentir prejudicado no seu trabalho, a pessoa deixa de produzir como ela produzia antes. Você não tem mais o mesmo foco e a mesma concentração que tinha antes de desenvolver esses problemas emocionais. Pode-se colocar todas as áreas dos relacionamentos. Por exemplo, relacionamento amoroso. A pessoa pode perder a libido, a pessoa pode sentir medo de se relacionar com outra pessoa por conta dos traumas e da ansiedade. Começa a ficar mais sedentária porque sem energia ela não pratica a atividade física. Então observe em quais pontos, em quais áreas a ansiedade tem atrapalhado a sua vida para que você possa agir e cuidar disso. Não espere simplesmente cuidar da ansiedade quando ela te fizer sentir sintomas físicos porque os sintomas físicos são apenas uma parte do problema.